Todos nós temos papéis e atividades, você certamente tem o papel do marido, filho, irmão, vários papéis, o papel do que você trabalha, do que você faz, hoje o papel do estudante, o papel do seu lazer, qual é a sabedoria da vida? É você manter esses papéis e atividades e equilíbrio. Não adianta você priorizar só um, não adianta você dizer, escuta, é prioridade, é trabalho. Isso que eu não gosto de prioridade. Quando você fala de prioridade, vai sempre em direção à sua prioridade, você acaba deixando muita coisa para trás. Empresa vencedora, na realidade, tem que ter um propósito, um propósito maior. Eu sou uma empresa de distribuição, tem que transferir do fabricante para o consumidor final. Tem que falar alguma coisa a mais. Tem que pensar quais são os meus diferenciais. O que me torna diferente daqueles que fazem a mesma coisa que eu? Dificilmente vocês vão fazer alguma coisa que não tenham compoência. Dificilmente. Você vai encontrar dificuldade, vai encontrar compoência, praticamente em tudo aquilo que vocês puderam fazer. Se vocês forem fazer alguma coisa que não tenham compoência, começam a desconfiar que vocês estão fazendo o certo. Quando ninguém quis fazer, por que eu vou querer fazer? E para isso, para você se diferenciar, tem que ter alguma coisa diferente. O diferente é o teu propósito. 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 Obrigado.